O novo anime Pokémon Jornadas tem mostrado uma coisa que os fãs parecem ter esquecido, que o Ash Ketchum é maneiro. Se você não tem acompanhado a jornada do Ash nos últimos anos, relaxa, a gente te conta por aqui. Hoje nosso herói Pokémon, Ash Ketchum, se prepara para a Liga das Ligas de Pokémon, o World Coronation Series. Enquanto ele treina para finalmente provar que ele é um treinador Pokémon incrível, parece uma boa ideia olhar para trás na jornada impressionante que ele teve até aqui. Tudo começa de um modo bem simples, um garoto com só 10 anos, o Ash Ketchum acorda atrasado para o dia mais importante de toda a sua vida, o dia em que ele viraria um treinador Pokémon. Ele vai até o Professor Carvalho onde ele fica surpreso por não ver nenhum dos três Pokémons iniciais ali. Mas relaxa Ash, você consegue eles depois. O Professor acaba dando um especial para o Ash, um fofinho e teimoso Pikachu. No início esse Pikachu não quer nem ajudar o Ash e até deu um choque nele várias vezes só para mostrar isso. Ele não fica na Pokébola, não escuta os comandos do Ash. Parecia que a jornada do Ash tinha acabado sem nem começar. Pouco depois de saírem da cidade de Palette, eles são pegos por um grupo de Spirows. O Ash tenta proteger Pikachu, mas os dois se machucam. Quando ele examina o Pikachu, seu instinto de treinador aparece pela primeira vez. Ele rouba a bike de uma menina e corre até o centro Pokémon mais próximo dele. Depois do Pikachu ficar bem, os dois viram amigos e fica tudo bem com o mundo. Bem, pelo menos um pouco. O Ash encontra com a garota da bike roubada, a Misty. Ela fica bem brava com a situação e diz que vai seguir ele até ele pagar para ela. Não só isso, mas o Ash começa a ser seguido por um grupo malvado de caçadores de Pokémon, chamado de Equipe Rocket. Eles são a Jesse, o James e o Pokémon Falante, o Meow. Enquanto eles são bobinhos mais engraçados mesmo, a organização para quem trabalha não é engraçada. Mas depois a gente olha isso. Isso porque o Ash tem alguns ritos de passagem antes de ser um treinador mesmo. Ele consegue pegar seu primeiro Pokémon não inicial, o Caterpie. Aí ele resolve tentar a sorte grande lá na liga Pokémon. O primeiro passo era vencer o líder do ginásio de Pilter, o Brock, também conhecido como o cara mais da hora do mundo de Pokémon. Ash perde duas vezes para os Pokémons de pedra do Brock, mas isso realmente não importa. Ele ganha respeito do líder Brock, ao ponto de não só ganhar sua primeira insígnia, mas um novo amigo para a viagem também. Aí ele vai para a cidade de Cerulia, onde descobre que a Misty era uma líder de ginásio o tempo inteiro. E novamente, ele não vence ela, mas ganha a insígnia por defender o ginásio da Equipe Rocket. E no fim, Misty decide seguir a viagem com ele como amiga e não como agiota da bicicleta. Com isso, o super trio de Ash, Brock e Misty vai por umas aventuras lá longe, na região de Kanto. Para muitos Pokéfans, essa parte chamada da Liga Índigo ainda é uma das melhores. Praticamente todo episódio é um clássico, então não dá para ter um melhor. Eu lembro do Ash salvando e pegando um Charmander machucado, virando amigo de um Bulbasauro lá e reabilitando um Squirtle meio bad boy. E tudo isso sendo irritado pelo seu vilão, o Gary, que parecia estar bem na frente dele no assunto de pegar pokémons. E isso não mudou quando Caterpid e Ash virou uma Butterfree e ele acabou deixando ela livre para viver com uma outra Butterfree rosa. Não só isso, mas o Charmander do Ash evolui logo tanto para o Charmeleon quanto para o Charizard. Mesmo parecendo que isso é o Ash avançando rápido, a real é que isso gerou um problemão. Charizard era poderoso até demais para um treinador novo, que nem o Ash. E ele ignorava os comandos ou fazia exatamente o contrário deles. Mas ele consegue pegar as insígnias e completou seu primeiro torneio. Ele conseguiu ir vencendo até a quinta rodada. Mas a vitória de verdade é que ele foi mais longe que o Gary mesmo. A vitória só é boa quando dá para esfregar na cara dos outros, né não? Ninguém sabia que Encanto tinha um desafio muito maior do que qualquer campeonato. O líder secreto da equipe Rocket, Giovanni, consegue finalmente clonar um poderoso pokémon chamado de Mew. Este novo pokémon, Mewtwo, provou ser um dos mais poderosos que existem. Tão forte que ele se libertou do laboratório e destruiu a base da equipe Rocket. Aí depois ele fez um desafio para vários treinadores de pokémon por aí, incluindo o Ash. O filme Mewtwo contra-ataca mostra o Ash enfrentando uma tempestade gigante para derrotar o Mewtwo. Ele só queria mostrar a sua superioridade para os humanos e os pokémons, mas quebrou a cara quando o Ash se sacrificou. Ele pula bem no meio de uma explosão que transforma ele em pedra. Em um dos momentos mais emocionantes da franquia, o Pikachu chora, curando o Ash com as suas lágrimas. Aí o Mewtwo decide abandonar essa ideia de vingança e vai viajar por lugares desconhecidos. E falando nisso, o Ash também decide que é hora de mudar de cenário. Ele e Misty viajam para as Ilhas Laranjas em busca de mais aventuras. O Brock infelizmente não se junta a eles e é substituído por... Tracee's Catchet. Eu tinha uma raiva disso quando era mais novo. Ah, muito chato. Os fãs não curtem muito as aventuras nas Ilhas Laranjas e delas também não são tão importantes para a jornada do Ash. Ele consegue controlar o Charizard, o que até que é útil durante o segundo filme da franquia. Dessa vez, um colecionador de pokémon malvado quer capturar todos os pokémons pássaros raros para que ele consiga ter o lendário Lugia. Ash e sua equipe atrapalham os planos dos Caçadores do Mal e ajudam Lugia a cuidar do equilíbrio entre os pássaros lendários. Essa vitória não ajuda muito, pois ele volta para casa apenas para ser derrotado em uma luta dele contra o amigo Gary. Ele se livra do Jota do Tracee, chama Brock de volta para o time deles e aí vão para uma nova região, Jotô. As aventuras em Jotô acontecem bem exatamente como as de Kanto. Ash pegou todos os três pokémons iniciais e pegou insígnias de ginásio necessárias para competir na Liga Jotô. Ash acabou perdendo seu Charizard para Lisa, a guarda do vale de Charisfix. Lá, Charizard lutou com outros Charizades e se sentiu fraco. Ele ficou lá para treinar e amadurecer com seus irmãos. Ele voltaria para o Ash mais tarde para ajudar a lidar com o falso Entei. Ele também encontra com o jovem Professor Carvalho por causa de um Celebi que viaja no tempo. Aí os filmes meio que deram uma pausa, mas se tem algo bom sobre esse tempo em Jotô é que finalmente ele enfrentou o Gary em uma rodada na Liga. Mesmo não tendo sido uma partida fácil, Ash finalmente venceu e os dois saíram de lá como amigos. Logo depois, Ash resolveu conhecer a região de Hoenn. Dessa vez, ele pretendia seguir sozinho apenas com o seu Pikachu. Ele conheceu uma outra treinadora chamada Mei, seu irmão mais novo, Max. Mei não gostava muito de Pokémon no início, mas logo se apaixonou pela vida de treinadora de Pokémon de competir em concursos, tipo de cachorro. Seu irmão Max, por outro lado, era mais um nerd de Pokémon. Assim que encontraram com o Brock, a nova equipe foi para as aventuras de Rubi e Safira. Diferente de antes, Ash pegou apenas um Pokémon inicial, o Trico. Mei acabou com o Torchic e Brock com o Mud Keep. A equipe acabou enfrentando duas equipes do mal dessa vez, a equipe Aqua e Magma. Essas equipes tentaram criar biga entre os lendários Pokémons Graudon e Kyogre, para ter mais terra e mar no mundo. Felizmente, o mundo foi salvo por nossos heróis, mas Ash ainda perdeu a conferência de Evergrande. Infelizmente, salvar o mundo não conta em torneios. Já lá nos filmes, eles impediram outros cientistas da Magma de usar um cometa para ressuscitar Graudon. Então eles se meteram em uma briga em uma grande escala entre o lendário Pokémon Deoxys e Raikwaza. Depois disso, eles se juntaram a um misterioso Lucario para salvar a árvore do Gênesis. Se isso não bastasse, eles também encontraram o misterioso Templo do Mar e derrotaram alguns piratas de Pokémon. Honestamente, eu não entendo como eles conseguem tanto tempo na agenda para poder salvar o mundo tantas vezes assim. A equipe então seguiu Ash para a batalha da fronteira antes de se separarem. Ash então decide limpar a sua Poké Ficha outra vez e viajar sozinho para a região de Sinnoh. Lá, ele se encontrou com o Brock e foi acompanhado por uma treinadora chamada de Dawn, nas aventuras de Diamante e Pérola. Em Sinnoh, Ash fez um de seus piores vilões do anime, o idiota mais idiota do mundo, Paul. Sua crueldade e indiferença com seus Pokémons deixavam o Ash muito bravo com tudo isso. Quando Paul abandonou sem dó o seu Chinchar, Ash foi cuidar dele. Eles lutaram muitas vezes, mas Ash finalmente venceu quando seu Infernape, o Chinchar evoluído, derrotou o Electrifier de Paul. Ash acabou perdendo essa conferência também, mas colocou respeito no Paul. A garotada também teve outras aventuras, enquanto derrotaram o Caçador Jota e outros grupos de vilões chamados Equipe Galáctica. É muito bom que todas essas organizações do mal concordem em usar o mesmo tipo de tema para o nome delas. Já nos filmes, rolaram mais algumas coisas com viagem no tempo e eles participaram de uma batalha entre os lendários de Algo e Giratina. E salvaram o Crow City de um Zoroark. Você sabe, é a rotina de herói dessa molecada aqui. Ash mais uma vez abandona seus amigos e Pokémons para viajar para a região de Unova. Lá ele conhece Iris, que quer ser uma mestre dragão. E Silan, que quer ser o maior especialista de Pokémon. Um trabalho que une Pokémon com seus treinadores. Isso começa a era preto e branco. Ash competiu em vários torneios em Unova, mas perdeu literalmente em todos. Foi aí que os fãs de Pokémon começaram a se perguntar se Ash ganharia. Giovanni e a equipe Rocket voltaram com força total, querem usar Meloeta para liberar os poderes da natureza. E é lógico que o Ash acaba vencendo eles e vence também a equipe Plasma logo depois. Giovanni provavelmente tem um grupo de apoio para todos os genes do crime que foram derrotados pela mesma criança. E junto deles tem Daemon, Kyurem e o exército Genesect, que foram todos derrotados em seus filmes também. Só que meio que o exército Genesect foi derrubado pelo reaparecimento do Mewtwo na cidade sutilmente chamada de New Torque. Ash acabou achando mais amigos para a viagem. O líder de ginado de Clemort e sua irmã que queria ser treinadora Pokémon, Bonnie. Eles também conheceram uma garota chamada Serena, que era uma treinadora performer. Os quatro foram partes de Pokémon XY e viajaram pela região de Kalos. As coisas estavam ficando um pouco mais loucas no mundo de Pokémon dessa vez. De acordo com o professor Cicamore, alguns Pokémons eram capazes de fazer algo chamado de Mega Evolução. Isso meio que uma evolução rápida, que dava uma boa força extra na hora, mas depois acabava. Esse também é o lugar onde Ash acharia um de seus Pokémons preferidos de todos os tempos. Um Froak teimoso que acaba virando os mais fortes de Ash, o Greninja. No fim, Ash e Greninja ficaram tão amigos que deixa até o Pikachu com ciúme, hein? Greninja acaba tendo ali uma Mega Evolução conhecida como Ash Greninja, que aumenta a conexão deles e também o poder do Greninja. A conexão era tão forte que Ash iria literalmente se doer quando o Greninja levasse dano. Esse grupo teve várias aventuras no cinema, incluindo salvar o domínio do diamante, a cidade de Dahara e resgataram o Madiemara corrompido com a ajuda de Vulcanion. Não sei porque Ash não é basicamente considerado um vingador no mundo Pokémon. Enquanto ele juntava insígnias e lutava contra a malvada equipe Flare, ficou claro que Ash estava montando um de seus melhores times de todos os tempos. Então, quando ele finalmente entrou na conferência Lumiose, muitos fãs de Pokémon pensaram que era agora que ele finalmente iria ganhar. Mas a real é que Ash conseguiu chegar às finais e os pokéfans de todos os lugares prenderam a respiração enquanto Ash... perdia de novo. Esse foi o momento que não tenho orgulho de admitir que eu gritei pra TV como se meu time de futebol favorito tivesse acabado de perder o Brasileirão. Tinha a faca e o queijo na mão, Ash tinha um time bom, o Greninja estava pronto pra ser um dos seus maiores Pokémons e a partida final foi contra um Charizard mega evoluído. Ia ser uma vitória linda, foi quase. Enfim, não tivemos muito tempo para ficar chateados porque a equipe Flare atacou a cidade de Lumiose. Esse foi um plano bem brutal, como geralmente os vilões de Pokémon sempre são. Eles basicamente iriam sequestrar a conexão Ash-Greninja para atacar a cidade. Ash conseguiu resistir a sua tecnologia e salvou o dia. Ash então fez uma loucura e deixou o Greninja para trás para ajudar na limpeza da cidade toda. Então ele se separou de seus amigos novamente e voltou para a cidade de Pallad para se preparar para mais uma aventura. Não é segredo que os fãs de Pokémon se desentenderam com o anime e com os jogos que vieram. Para muitos, parecia que Pokémon estava apenas repetindo sempre. Eles criavam uma nova geração de Pokémons que viria junto com uma nova temporada de anime. Ash abandonaria todos os seus antigos Pokémons e amigos por um novo grupo só para perder outro torneio. Em seguida, eles derrotariam outro time colorido do mal e vai tudo de novo. Muitos fãs começaram a se perguntar Pokémon perdeu o rumo? Eles vão me vender o mesmo jogo e o mesmo anime para sempre? Então as coisas mudaram muito. A Nintendo lançou um pequeno jogo chamado de Pokémon GO que fez o mundo real ser a nova região do jogo de Pokémon. As pessoas encontraram grupos de outros treinadores para sair para conversar sobre Pokémon. O fandom explodiu e com ele veio uma nova energia para o anime e para o Ash Ketron também. O anime Pokémon Sol e Lua não tinha apenas um estilo visivelmente diferente do anime anterior, mas também uma energia diferente. Ele fez novos amigos que realmente foram para a escola. Ash decidiu ficar com eles por um tempo e aprender sobre Pokémon. Essa série poderia ter sido até mais animada, mas na verdade era muito mais sombria. Falava de temas maduros, como a perda de vidas e até perda de Pokémon. Ele também trouxe de volta o Brock e a Misty. Também trouxe novos conceitos, como o Z-Ring, que permitia pokémons reunir energia para movimentos especiais chamados de Z-Move. Ele e seus amigos se tornaram super-heróis por um minuto também, juntando-se aos guardiões divinos que defendiam contra os pokémons de outro mundo das bestas divinas. O que esse show realmente fez foi mudar todo o jogo com a Liga Alola. Contra todas as chances com seu time com muitos fãs de pokémon não botavam fé, Ash fez o impensável e ganhou a conferência de Manalo. Toda a internet foi pro chão. Pessoas que nem pensavam mais no anime por décadas estavam de repente pirando com isso. Dá pra dizer que essa energia ainda tá aí. Isso nos leva direto para Pokémon Jornada, que mostra o passado, apenas alguns anos antes do primeiro episódio. Nós já vimos a origem do Pikachu como Pichu, e depois pulou direto para uma treta enorme do Lugia lá em Palette. Ash então foi com um novo amigo chamado Go, não para ganhar mais insígnias, mas para descobrir mais segredos no mundo pokémon. Suas aventuras não existem apenas para vender um jogo sobre uma nova região, mas para celebrar todas as regiões que os fãs de pokémon amam. Não só isso, mas agora ele tem uma nova competição, que é ainda mais louca do que qualquer outra que ele já participou. Pokémon Jornadas faz mais do que apenas dar um gás na fanquia, uma grande homenagem para o que tornou o pokémon tão amado, e manteve tanto amado por tantos anos. É uma celebração das histórias, lugares e personagens que fizeram esse anime, o desenho da cultura pop mais popular de todos os tempos. Estamos vivendo em uma nova e emocionante era para pokémon, e eu realmente acho que os melhores dias do anime estão por vir. Mesmo que Ash acabe pendurando seu boné para sempre, ele será capaz de olhar para trás em seus 20 anos de treinamento pokémon com um sorriso. Pera, pera um segundinho aí. Eles estão me dizendo isso agora o quê? O que você quer dizer com ele ainda tem 10 anos? Você está me dizendo que o Ash viveu mais de 20 temporadas de um programa de TV e mais 20 filmes em menos de um ano? Como que isso é possível? Bem, independentemente de Ash estar lá ou não na casa dos 30 anos, ou de alguma forma com 10 anos, eu estou feliz que ele ainda esteja por aí e estou ansioso para ver onde essa jornada vai agora, não é não? E aí, fechou, hein? Toda a jornada de Ash, desde o início do pokémon até pokémon jornadas. Qual a sua temporada favorita, hein? Você acha que o Ash vai ter um time mais forte do que aquele com o Greninja? Fala tudo aí nos comentários e não se esqueça do like. Se inscreva no Se Liga para ficar ligado nos nossos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho